Moradores da Vila Guilmar sofrem com os buracos nas ruas. Em uma delas, o jeito foi improvisar, já que a Prefeitura não resolve a situação. Na rua Eduardo Soares Azevedo, o asfalto até existia, mas sem a manutenção ele praticamente acabou. Enormes buracos surgiram e o jeito foi improvisar. A alternativa que a gente teve aqui foi ter que jogar caminhão de terra, porque os buracos aqui estavam em tempo de engolir os carros aqui, passam o carro, quebrando o carro, aí teve que jogar esses caminhões com terra aí para poder amenizar aí, porque a Prefeitura mesmo não vem tomar providência. O morador disse que já procurou um vereador em 2016 pedindo o recapiamento da rua, mas até agora nada. Ele também mandou uma solicitação numa rede social do prefeito. Então, a única coisa que ele sabe falar é que está no cronograma e não vem fazer o serviço que precisa. O que vocês esperam, o que vocês querem é um prazo para quando isso vai acontecer? Com certeza, a gente precisa de uma solução para isso aqui, porque não pode ficar do jeito que está isso aqui, né? Na rua, que hoje se parece mais com uma estrada rural, até acidentes já aconteceram. O moço já caiu de moto, o pessoal enganchou o carro aí, quebrou a parte de baixo inteira, teve que vir retirar no guinche. E ultimamente que eu presenciei a van, veio trazer os meninos, caiu no buraco ali e não saiu. Aí teve que ir, ela chamou o guinche também, falou que quebrou também o carro dela. As vans escolares já não descem mais aqui para pegar as crianças. Além disso, os moradores que precisam de alguma condução também sofrem muito. Motorista de aplicativo? Não vem, você chama, eles vêm até lá, quando é que vê os buracos, volta para trás. Às vezes nem aceita a corrida? Às vezes nem aceita a corrida, cancela. Quando vê que é o bairro aqui, cancela a corrida. Na rua Domingos Centola, onde a Rosemary mora, também tem muitos buracos e até um esgoto que há muitos anos está vazando. A sensação é que o bairro foi esquecido pela prefeitura. Abandono total. E tem vários pedidos, vários protocolos e não é atendido nunca. O que os moradores mais esperam é que os problemas sejam solucionados o mais breve possível. Na época de eleição vem todo mundo aqui pedir voto, aparece todo mundo batendo as costas, mas depois ele some, né? Passou a eleição, ele esquece que tem a população aqui que foi lá votar para eles, né? Cumpri o que ele prometeu, né? Na eleição. Que a gente fez campanha e tudo, votou nele pra quê? André Costa para o Jornal da Clube. A Secretaria de Infraestrutura informou que em relação ao pavimento, uma equipe vai até o local para avaliar a situação e programar a manutenção adequada. Sobre o vazamento de esgoto, uma equipe do Daerp fará desobstrução ainda hoje.